O que irmãos brigam tanto né gente a Rafael e com Nick gente eu não sei que se eles brigam mais sei porque o dia inteiro brigando eu não sei se eles brigam mais que fica em paz não sei porque toda hora é cinco minutos de paz e uma hora de liga cinco minutos de paz e uma hora de briga e o dia inteiro e assim engraçado que se o Nick for para a escola e Rafa fica ele não gosta ele chora ele sempre querem estar em junto e único estiver dormindo e a Rafa não tá ele também cadê a tata cadê a tata é coisa de irmão né gente vou mostrar uma que eu vou mostrar vou mostrar para vocês mais um dia aqui no Japão não vou falar que a rotina porque é feriado então vou tá mentindo se for a rotina então vou mostrar mais um dia para vocês porque eu não deixo vocês sem vídeo gente único dia que eu deixo vocês em vídeo é de domingo tá eu preciso de um descanso mas todo dia eu tenho vídeo para vocês e vou estar mostrando mais um dia aqui nosso aqui no Japão o Nick não sabe se dorme ou se ele brinca ele pegou o travesseiro a Rafa tava desenhando aí ele pegou o travesseiro falou que ia dormir ele falou que ia dormir não ali ele deitou na cama só que não se contentou ele pegou o travesseiro e vinha para para cá ou seja ele não deixa nem a Rafa brincar e nem ele quer dormir é coisa aí mas é assim gente eu creio que vocês foram iguais eu também fui igual olha que cara de sem vergonha e dormir você não vai dormir 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 fala dá tchau 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 dá um soquinho você é um soquinho você e é isso aí gente hoje vai ter pizza aqui em casa mas não é uma pizza que nós compramos uma pizza que o vizinho fez o Adriano fez uma pizza meu Deus tá aqui já a pizza tá aqui aqui é pizza gente ali lá tinha tirado já então vou dar os créditos para Adriano porque o Adriano que fez nosso vizinho aqui certo top daqui a pouco não vai jantar tem nada separar as carnes moídas aqui que a gente comprou no acústico então ali na separem pacotinhos né para ficar mais fácil na hora de fazer a descongela um pacotinho só e faz né melhor do que a gente descongela tudo de uma vez certo então a pizza pronta ó quem quiser jantar a janta tá na mesa mas vocês comeram doce agora a pouco né quero ver vocês jantar Olá ó aqui ó 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 é o do Nick tem pizza para comer você não vai querer comer pizza não não aquilo lá não é inclusive vou tirar aqui isso aqui ó ó isso aqui ó ó então isso aqui não é isso aqui não não temnor para acoçoar ele não vai comer gente A sua obra-prima Que você acabou de fazer Uau Que lindo O que tem escrito aqui? Meu nome E por que? Junana Sai Não é Junana Sai Ah, tem um espaço aqui, é só Nana Muito bem Tem escrito Sai Então Então sai, então sai Sai, sai, sai Vamos, Nick, comer? Olha as cadeirinhas que a gente comprou no Côteco, gente Cadeirinha da Rafa Mostra aí, Rafa, a sua cadeirinha nova Minha cadeirinha é da Elsa Cadeirinha nova dela E o do Nick, qual que é, amor? É do Toy Story É do Toy Story Cadê a sua cadeirinha, Rafa? Ela tem um bolsinho aqui, ó Pra colocar copo Ela fecha igualzinha do meu pai, ó Olha, aí sim Aí, ela tem um saquinho pra colocar Deixa eu buscar Tem um saquinho pra colocar, gente E o Nick tá viajando Nick, vamos comer, Nick? Não Vamos Não Vamos Vamos comer Não Não vamos comer Não Isso mesmo, não vamos comer Queria mostrar o saquinho, gente Onde vem a cadeirinha Olha lá, ó Essa cadeirinha da Frozen Nossa, aqui dentro Deixa eu selecionar aqui O que que vem? Vem um, tipo, um saquinho E esse aqui é a cadeirinha do Toy Story Tá aqui, ó Ah, gente, é um anti-umidade Truquinha não Então, aí, ó Se não for usar mais, você coloca aqui Aí você Aí você leva pra onde você quiser Aí, se eu for fazer esporte Eu tô com o fogo aqui dentro Senhor Jesus, muito obrigado por este alimento Abenção, a santifica, multiplica Alcança, Senhoras e Crianças Nesses estados Muitos amados Abenção, a papai, a mamãe A nossa família Em nome de Jesus Amém Amém Gente, olha a sobremesa aqui, ó Direto do Brasil Que chique, hein Agora, bombom Olha o que sobrou Três Sobrou três bombom Bombons Dois Charge E um Classic É o que sobrou, gente Pessoal, agora chegou a hora do Uno, tá Eu vou jogar Uno Só que aquele Uno novo Não, não, esse é o Ah, é o velho É o Uno velho Porque tem o novo O Uno flip Que espera O Navajão é o Uno velho Espera Amor Amor, é a carta que eu virei, amor É, não tinha carta aí Tá quase chegando a hora de dormir já Tô preparando o TT do Nick Daqui a pouco faz, ó Ficou pronto O TT dele, gente O TT do Nick Cadê, Nick? Preparar o TT dele Bom, gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto